Boa noite galera, pra Geraldo e Azei Quem aí não lembra daquela linhada que eu tirei na franga, né, de primeira postura Na galinhazinha, que eu botei 10 ovos, fiz a ovoscopia ao vivo, mostrei no canal o acompanhamento aí 10 ovos e ela tirou 10 pintos, e entre eles, 10 de pequeno tá gravado em meu canal Que essa pinta aqui, ó, essa franguinha seria filha do capa de revista, beleza? Não só pela pena, mas eu conheço aí a genética e não dá outra Filha aí que eu posso fazer aí o exame, comprova qualquer um que é filha dele, legítima, com a minha melhor galinha E agora tá numa caixa aqui perfurada, parceiros, porque tô embalando essa encomenda aqui de um cliente que me comprou Cliente de Natal aí, tá com essa mercadoria aqui, era a única, de único ovo que eu deitei, né? Galinha da bebê no ovo, como eu já expliquei, não tenho vergonha de falar pra ninguém Mas é uma galinha que já me deu muita alegria, muita felicidade Tenho filhos dela aqui, comprovadamente comprovado, vem comprovando aí de mundo afora Filho dele com ela jogando morto, por isso eu seguro ela, quando eu quiser colher ovo tem que atucaiar Mas não tem jeito, né? E tá aí, ó, a franguinha foi vendida, tô embalando pra mandar pro cliente E a maior comprovação disso é que quando chega na casa dele Falei com ele agora à noite, ele falou que só sábado, por conta do trabalho dele, poderia me mandar o vídeo Comprovando que recebeu aí a encomenda Então tá aí, ele vai levando De primeiro ele comprou aqui a filha do capa de revista E a gente negociando, ele acabou levando aí Mais um dos pintos aí, é neto do Arara, né? Ou seja, o pai dele é filho do Arara, já com as pacóis Pra vocês verem aí, ó, a linhagem dos pacóis aí Beleza? Vou ficando por aqui, só pra comprovar pra vocês aí Que aqui eu trabalho com transparência e credibilidade Uma boa noite pra Geraldo e AZ Posto já no canal aí